Essa novinha tem o dom de rebolar, a bunda em frente e o paredão Essa novinha tem o dom de rebolar, a bunda em frente e o paredão Joga essa raba, joga essa raba pra cima Desce, 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 desce Essa novinha tem o dom de rebolar, a bunda em frente e o paredão Essa novinha tem o dom de rebolar, a bunda em frente e o paredão Joga essa raba pra cima Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 quero ver Desce, 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 desce Essa novinha tem o dom de rebolar, a bunda em frente e o paredão Joga uma Essa novinha tem o dom de rebolar, a bunda em frente e o paredão Rebola, 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 rebola Joga essa, joga essa, joga essa raba pra cima Rebola, 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 rebola Vamos viajar pra cá Joga essa raba pra cima Desce, 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 desce Quero desce, desce, desce Essa novia tem o dom de rebolar Muda em frente o paredão Vamos viajar pra cá Essa novia tem o dom de rebolar Muda em frente o paredão Joga essa raba pra cima E a bola vai descendo Desce, desce, desce Quero ver E a bola vai descendo Pago no novo joelhinho Pago no novo joelhinho Pago no novo joelhinho Pago no novo joelhinho